Você tem aí na sua casa uma planta que as folhas começaram a amarelar e foi aumentando? Ou então uma planta que a mancha era circular e também foi expandindo? Ou então pintinhas pretas, manchas de ferrugem ou até sinais de bolor? Então pode ser que a sua planta esteja com fungos e nós precisamos tomar as medidas adequadas para não perder a planta. Nesse vídeo eu vou te ensinar maneiras de identificar se os problemas são causados por fungos, o que fazer para combatê-los e o que podemos fazer para preveni-los. Eu sou a Cris Bernardes, eu sou florista e jardinista apaixonada pela natureza e nesse canal eu compartilho com você todo o meu conhecimento e a minha experiência. Eu sempre recebo mensagens e fotos das pessoas me perguntando o que pode estar acontecendo com a sua planta que está ficando com as folhas amarelas. E eu sempre respondo que é impossível diagnosticar só através da foto, sem avaliar o cultivo como um todo. Então eu oriento para que a pessoa observe a sua planta e se ela está fazendo os cuidados básicos corretamente. Por exemplo, a planta está recebendo a luminosidade que ela gosta, que ela precisa para se desenvolver? Nem de mais e nem de menos? Você sabia que algumas manchas nas folhas são causadas por queimaduras de sol? Outra questão que eu oriento é observar se a rega está sendo feita da maneira correta. Algumas plantas gostam de regas mais frequentes, outras de regas mais espaçadas. E a planta pode derrubar folhas se ela estiver recebendo muita água. Ou as folhas podem amarelar e secar se estiver faltando água. Outra questão é pensar quando foi a última vez que você adubou a sua planta. Algumas folhas podem amarelar sinalizando que está faltando algum nutriente. Mas também elas podem amarelar por excesso de adubação. E por último, é preciso observar principalmente nos versos das folhas se não tem nenhum bichinho. Pulgões, coxonilhas, ácaros são insetos sugadores que furam as folhas das plantas. E isso por si só já faz uma mancha amarelada. Mas também esse furinho pode virar uma porta aberta para a entrada de outras doenças. Então, para diagnosticar o que está acontecendo com a planta, que está ficando com algumas manchas e folhas amareladas, cada um na sua casa precisa avaliar o que está fazendo no cultivo básico para verificar o que pode estar acontecendo. Feito isso e descartando que existe alguma coisa errada no cultivo básico, pode ser que a sua planta esteja com fungos. Os fungos são organismos muito presentes na natureza. Alguns são benéficos, alguns são comestíveis e outros são muito prejudiciais para as nossas plantas. Eles têm rápida e fácil proliferação porque são muito pequenininhos. Eles podem ser espalhados através do vento, através de ferramentas ou tesouras não esterilizadas, dentre outras situações. Por isso, algumas medidas para fazer uma prevenção inicial são muito importantes. E eu vou te falar do final desse vídeo. Se a sua planta já estiver doente, com sinais de uma doença causada por fungos, o primeiro passo é separar essa planta das demais, para que ela não contamine as outras plantas. Depois disso, você pode eliminar as partes mais afetadas. Se a planta for bem cheinha, tiver várias folhas, você pode cortar as folhas ou os galhos inteiros, retirando as partes mais afetadas. Mas se a planta tiver poucas folhas, assim como a orquídea, você pode somente cortar aquele pedaço mais afetado, para que a área não fique muito pequenininha, prejudicando a fotossíntese da planta. No corte feito, nós podemos aplicar canela em pó ou essa paixinha selante, para ajudar a cicatrizar aquela ferida e evitar que seja porta de entrada para outras doenças. Depois disso, você pode aplicar um fungicida. Se a infestação estiver bem no comecinho, for alguma coisa mais leve, você pode fazer uma calda de água oxigenada volume 10, que eu já ensinei aqui no canal. Vou deixar o link fixado para vocês. Se a infestação estiver mais avançada, você pode comprar um fungicida desses, assim, pronto para uso, ou então concentrado, que você vai fazer a diluição. E existem fungicidas de duas maneiras. Um que é de contato, que ele vai combater esse problema na parte mais externa da planta, ele é a base de cobre. E o fungicida sistêmico, que ele trata o problema de dentro para fora, ele é um produto bem mais potente, vamos dizer assim. É preciso aplicar esse fungicida sempre no momento que a planta não esteja recebendo sol, nos horários mais frescos do dia. E a reaplicação precisa ser feita com intervalos de 4 a 5 dias. Então é preciso fazer um tratamento, aplicar pelo menos umas 4 ou 5 vezes, para que você tenha certeza que você combateu o problema 100%. Quando as folhinhas novas começarem a surgir sem manchas, sem pintinhas, sem amarelar, é sinal que a planta está recuperada. E antes de eu fazer a aplicação dos fungicidas nessas duas plantas, eu quero te pedir, se você estiver gostando desse vídeo tão importante para quem cultiva plantas, não se esqueça, clique em curtir e compartilha com os amigos que, assim como nós, amam as plantas. E se você ainda não é inscrito no meu canal, clique em se inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que eu trago aqui com tanto carinho para você. Eu tenho aqui um antúrio e uma maranta arriscada e ambos estão com fungos. No antúrio eu vou aplicar esse fungicida base de cobre, o de contato, e é normal que fique um pouquinho de resíduo azulado nas folhas por conta do cobre. Na maranta arriscada eu vou aplicar esse fungicida sistêmico e o jeito da aplicação é o mesmo. É importante que a gente dê uma chacoalhadinha aqui no pulverizador para misturar bem o produto, faça a aplicação a uma média distância e que a gente pulverize a parte de cima e a parte de baixo das folhas, formando micro gotas. Não precisa encharcar a planta, começou a fazer aquelas gotinhas, já está ok. E eu vou aplicar nessas minhas duas plantas para te mostrar direitinho. Prontinho! As plantas já receberam fungicida e agora é só continuar cuidando direitinho delas e reaplicar o produto daqui a 4 ou 5 dias. E agora vamos falar sobre prevenção, que é uma coisa muito importante no nosso cultivo. Eu tenho algumas recomendações para você. A primeira delas é traga para casa somente plantas saudáveis. E na dúvida, deixe a plantinha nova de quarentena, separada das demais, até ter certeza que ela não tem nenhuma doença que possa passar para as outras. Segundo, cultive suas plantas num ambiente bem arejado. Terceiro, esterilize tesouras e ferramentas sempre após o uso, utilizando o álcool 70. Quarto, esteja atento à umidade do ambiente. Verifique se você não está regando demais ou se o ambiente não está com a umidade muito alta, porque isso causa um ambiente propício para a proliferação dos fungos. E cinco, nós temos um produto bombástico que a gente pode aplicar para prevenir essas doenças, que é o meu preferido, que eu já vou te contar. E antes de eu te contar qual é esse produto e como utilizá-lo, eu quero te contar que agora nós temos o Seja Membro aqui no canal, que é uma maneira que você tem de apoiar e incentivar o nosso trabalho. E por isso, você tem alguns benefícios. Você terá acesso antecipado aos nossos vídeos, terá prioridade nas respostas dos seus comentários aqui nos vídeos. E todo mês nós faremos uma live bate-papo com sorteios de produtos para você. Então, se você quer apoiar o nosso trabalho, clica agora mesmo em Seja Membro e nós vamos nos aproximar ainda mais. E esse produto fantástico que realmente ajuda a prevenir os fungos nas nossas plantas é a Calda Bordalesa, um fertilizante foliar utilizado há muitos anos. Se chama Calda Bordalesa porque ele foi criado em Bordeaux, na França, quando eles aplicaram em pés de uva que estavam sendo contaminados por fungos. E ela é tão eficaz que até hoje em todo o mundo ela é utilizada amplamente. Ela também é liberada para o uso no cultivo de orgânicos, não sendo prejudicial nem para o meio ambiente e nem para nós. Ela é uma mistura de sulfato de cobre e cal e ela pode ser preparada apenas misturando esses ingredientes. Mas também nós encontramos elas prontas assim só para diluir e aplicar nas nossas plantas e eu acho bem mais fácil. Ela pode ser encontrada na forma líquida ou em pozinhos para a gente diluir. Nós precisamos seguir a recomendação da diluição exatamente o que diz no rótulo do fabricante. Porque, por exemplo, eu tenho aqui três produtos, um com 20% de cobre, outro com 23% e outro com apenas 7% de cobre. Então vejam como é importante a gente ler e fazer a dosagem recomendada pelo fabricante. Porque senão um produto tão eficaz pode prejudicar as nossas plantas se não for diluído da forma correta. E agora eu vou mostrar para vocês como que eu vou diluir e fazer a aplicação nas minhas plantas utilizando a calda bordalesa líquida. Conforme o rótulo aqui, ele fala para diluir 5 ml em 1 litro de água. Lembrando que é sempre bom chacoalhar o recipiente antes. O cobre tem essa cor bem azulada. E eu vou misturar aqui na água, mexer bem. Uma cor linda do cobre. Dá para enxaguar aqui esse medidor também, porque fica produto dentro dele. A diluição do produto líquido é muito mais fácil. Quando é o pozinho, a gente tem que misturar por mais tempo, até ter certeza que dilui bem. Agora eu vou passar essa calda aqui para o meu pulverizador. Cuidando para não ficar produto acumulado no fundo aqui do recipiente. E vou fazer a aplicação. Esses pulverizadores aqui, eles são muito bons, porque eles são de pressão. Então a gente faz a pressão aqui e quando aperta aqui no gatilho, ele sai com uma pressão mais distribuída. E é preciso a gente regular esse biquinho aqui para que a névoa seja muito fina. Nós não devemos aplicar a calda bordalesa até ela escorrer na planta. Quando começou a formar micro gotinhas, já está suficiente. E esse produto pode ser aplicado uma vez por mês em todas as plantas, como um fertilizante e uma maneira de prevenir doenças causadas por fungos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo cheio de informações importantes para quem cultiva plantas. Não se esqueça de clicar em seja membro para apoiar o nosso trabalho. Também clique em curtir e se inscreva no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá!